E a gente continua agora com os preços dos hortifrutis, oferecimento da LS Tractor. Oferecimento LS Tractor, tratores projetados para o hortifrute. Vamos lá então a nossa prestação de serviço diária aqui para a produtora rural, que acompanha os preços com base no levantamento do CPEA, Exalc e USP. A gente começa as cotações de hoje pelo leite, o litro no Paraná, R$ 2,56 com 64. A batata padrão ágata especial ao beneficiador, saco de 25 quilos em Curitiba, R$ 150. A cenoura verão 3A, lavada ao beneficiador, caixa com 20 quilos em Brasília, R$ 52,50. O tomate salada longa vida AA no atacado, caixa com 20 quilos em Mojiguassu, R$ 75. E por fim, a banana prata Anã Primeira, o produtor, o quilo em Linhares, R$ 2,33. Música 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 Música